A Meta entrou no jogo também e lançou seu modelo de linguagem no estilo chat GPT. O nome dela é Lhama e não é novidade que a Meta sempre investiu muito em inteligência artificial, mas parece que eles ficaram um pouco quietos nesses últimos tempos. Talvez com o objetivo de lançar algo um pouco mais bem estruturado do que a gente tem visto por aí com o Bing e com a Google. Ainda não está disponível publicamente, mas eles lançaram um paper mostrando como que funciona tudo e também o mais interessante é que eles estão direcionando para um público de pesquisadores. Então, falando que ele tem uma capacidade talvez superior ao modelo da OpenAI, inclusive dizendo que a segunda menor versão do sistema deles já consegue bater de frente com o GPT-3. Então, assim, é algo que parece ser promissor, mas a gente só vai conseguir testar na prática mesmo. É interessante porque a Meta sempre lidou muito com inteligência artificial, inclusive ano passado, antes mesmo de chat GPT e tudo mais, eles lançaram o Cícero, que é como se fosse um jogo de diplomacia com inteligência artificial. Então, apesar de eu ter várias restrições com relação à própria empresa, eu acho que tem um grande potencial nisso aí, porque eles estão, inclusive, tendo uma abordagem um pouco mais cuidadosa, um pouco mais, entre aspas, respeitosa, se é que eu posso dizer isso, mas entendendo que a tecnologia é algo complexo ali, não fazendo promessas gigantescas e direcionando para um público mais de pesquisa inicialmente, antes de talvez jogar isso para um público mais geral. O que você acha dessa entrada da Meta aí na briga por um chatbot, né, basicamente, com inteligência artificial? Me conta aí nos comentários.